Olá, colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aqui é Rafael Ferres, presidente do CREFIC3. Eu estou aqui para compartilhar um entendimento recente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul acerca dos procedimentos injetáveis realizados por fisioterapeutas. Importante lembrar que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul denunciou um fisioterapeuta no Ministério Público sobre o suposto exercício ilegal da medicina por simplesmente realizar práticas, procedimentos injetáveis. O CREFIC5, ao qual parabenizo o seu presidente, na pessoa do doutor Eduardo Rosa, esclareceu ao Ministério Público que há regulamentações próprias e que não há nenhuma proibição de fisioterapeutas realizarem tais procedimentos quando regulados pelo Conselho Federal. E o entendimento do Ministério Público foi que realmente não há vedação legal e nenhum dano à coletividade. Então, é uma decisão muito importante, é um entendimento muito importante do Ministério Público que vai de encontro às diversas decisões legais que nós tivemos em defesa de não só procedimentos fisioterapêuticos, mas da autonomia e das prerrogativas dos fisioterapeutas que foram capneadas, essas decisões capneadas, pelo sistema Cofito-Crefito. Então, eu parabenizo o doutor Eduardo pela sua defesa e pelo importante entendimento que o Ministério Público colocou e lembrando que toda a prática precisa ser regulada pelo Conselho Federal e também...